Música Olá! Olá! Assista agora no Luneta. Você já ouviu falar de educação sem gênero? Saiba como abordar identidade e sexualidade com seus filhos. Na construção da identidade infantil, veja como a publicidade se adapta às desconstruções de gênero. Na literatura, as meninas não são apenas mocinhas. Conheça as personagens femininas que são heroínas. As tecnologias no mundo infantil. Veja quais são os benefícios e malefícios dos jogos digitais. Mas a diversão também está além dos meios eletrônicos. Saiba a importância das brincadeiras no desenvolvimento infantil. E para brincar é preciso de energia. Veja como manter a alimentação saudável para seus filhos. Você é o nosso convidado para desbravar o universo infantil. Fique com a gente! O Luneta é um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Música A infância é o momento onde meninos e meninas começam a construir suas identidades. A educação sem gênero visa por um mundo com respeito e liberdade. O repórter Lucas Ciroline ouviu especialistas e pais a respeito dessa discussão sobre gênero e sexualidade. Confere aí. Gênero e sexualidade são construções sociais. Mas para alguns isso não é bem assim. A polêmica vem desde 2014, quando durante a tramitação do Plano Nacional da Educação, do Congresso Nacional, que dita as diretrizes e metas da educação para os próximos 10 anos, a questão de gênero foi retirada do texto. Como que os pais podem respeitar mais a escolha das crianças? Ah, eu fico pensando mais na questão da relação, né? Se tu dá um espaço, uma base segura para que a criança consiga se desenvolver, para que ela sinta que o ambiente é seguro e apresentar as coisas para essa criança de forma que ela não entenda tudo como verdade, né? Eu acho que é uma possibilidade aí, né? Uma possibilidade é a escolha, um enfrentamento com maior autonomia dessa criança, né? Para que ela consiga se sentir mais capaz, sem que ela se sinta punida, caso ela escolha algo que vá contra o que os pais acreditam, né? Há pais que temem que o incentivo às brincadeiras variadas, possa de alguma forma exercer influência sobre a sexualidade da criança. Porém, segundo a psicologia, isso é um equívoco e não se deve associar o brincar à identidade sexual. É dar subsídio para que essa criança se constitua, respeitando a individualidade dela, respeitando o brinquedo que ela quer brincar, a cor que ela quer usar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Não impor coisas para que essa criança siga, não impor normas, né? Isso é o mais importante, assim. Eu acho que isso é respeitar a liberdade e a individualidade da criança. Mesmo as pessoas que foram criadas por um modelo de educação conservadora podem pensar em uma formação diferente para seus filhos. Por isso que eu procuro educar eles, assim, para ter a cabeça aberta. Tanto faz brinquedo de menina, cor de menina, cor de menino, profissão, tanto faz. Porque a minha, sim, foi mais restrita, sim. O resultado é um mundo mais rico, com jovens abertos e solidários. Exatamente o que se espera de uma sociedade que respeita as diferenças. A construção da personalidade da criança começa desde cedo. A escolha de brinquedos e roupas também fazem parte da formação da identidade infantil. É na infância que a identidade começa a ser formada, assim como a construção social e o entendimento sobre a vida. É desde os primeiros passos que as crianças aprendem a viver em sociedade. A personalidade da criança, ela começa já desde o nascimento, né? Através dos desejos, através das impulsões, através do ambiente onde ela está inserida. Todos esses fatores são importantes para a construção da personalidade dessa criança. Onde os cuidadores, pode ser os pais, os avós, né? Enfim, quem está disposto a cuidar daquela criança vai influenciar diretamente na personalidade dela. Diante dos desejos, diante das pulsões, das mazelas, enfim, que a criança vai apresentando. Segundo pesquisas, brinquedos e roupas que não fazem distinção de gênero contribuem para uma sociedade menos desigual. Há uma luta pela desconstrução de estereótipos na publicidade desde o mundo infantil para que o processo criativo das marcas não funcione à base de gênero. Eu acho que é um processo em que a gente vem evoluindo cada vez mais. Se tu for pensar, dez anos atrás não se falava sobre sem gênero. Hoje esse assunto vem sendo discutido. Isso dentro do mundo infantil ainda é um assunto muito delicado, vem causando muita polêmica. Mas eu acho que a solução para tudo isso é a informação. Quanto mais as pessoas tiverem informação, e hoje a gente vem tendo isso devido à internet, o assunto vai sendo debatido e as coisas vão melhorando. De brinquedos à decoração do quarto da criança, fugir do clássico princesas para meninas, super-heróis para meninos, é um novo rumo do mercado infantil. Mostrar que a roupa e os brinquedos podem ser ferramentas de construção da personalidade da criança, em vez de servir apenas para distinguir homem de mulher. A educação sem gênero não vê distinção, mas a desigualdade entre homens e mulheres ainda persiste. Por isso a importância de falar sobre esse tema desde a infância. A repórter Victoria Zambuja nos traz mais informações. Os dados sobre a desigualdade de gênero reforçam a importância de falar sobre o tema na infância. No mundo, 110 milhões de crianças não vão à escola, sendo que dois terços são mulheres. Entre os motivos da ausência das meninas na escola estão a gravidez precoce e o casamento infantil. Os contos de fadas de uma nova geração. Se antes elas eram mocinhas salvas pelos príncipes, hoje as princesas são verdadeiras heroínas e se aventuram sozinhas. Conheça essas novas personagens que inspiram muitas meninas. A repórter Caroline Comaceto conta pra gente. O que se pode aprender a partir dos contos de fada? Amizade, fidelidade e coragem sempre foram valores exaltados pelas histórias mais tradicionais da nossa infância. Mas elas têm sofrido algumas alterações para se adequar à atualidade, onde as princesas não buscam somente serem felizes para sempre, nem se casam com o primeiro príncipe que aparece em sua janela. E estamos mais próximos da realidade, porque a realidade não é um mundo encantado, onde as princesas são salvas pelos príncipes. Não que isso não tenha que ter também nas histórias, um pouco de um lado mais romântico, mas eu acho que hoje as coisas estão um pouco mais contrabalançadas e eu acho que todos têm a ganhar com isso. E principalmente essa nova geração que começa a ser educada e começa a ver as questões por todos os lados. Mas não é só no cinema que as histórias estão se adaptando. Já podemos observar novas características em nossas princesas, como a Moana, por exemplo. Contos que inspiram e trazem novos olhares sobre o futuro, mostram que as princesas podem fazer tanto quanto um príncipe. Não é à toa que as personagens femininas estão se destacando nas prateleiras das livrarias. Muito além de seus lindos trajes e penteados, elas também comandam reinos inteiros sozinhas. E fazem isso muito bem. Comecei a leitura quando ela era ainda bebê. E eu incentivo muito a desconstrução dessa princesa, que precisa esperar alguém para ser feliz. E fico incentivando sempre ela a entender o que a história passa por trás da princesa, ou do vestido, ou do cavalo branco e do príncipe. A lição que tem, seja ela de ser uma pessoa honesta, de injustiça. Essas coisas que eu passo, tento passar das histórias para a minha filha. Você estava dizendo que a Manala tem um gosto meio diferente. Conta para a gente qual é o filme preferido dela. O filme preferido dela é o Estranho, o Mundo de Jack, do Tim Burton. Ela gosta realmente de coisas não tão tradicionais para crianças. Ela gosta do filme Coraline também. E eu acho que realmente é de eu incentivar mesmo ela a ver outros filmes, abrir o leque de experiências, de histórias, não só os contos clássicos. O mais importante é que a criança tenha liberdade para escolher em quem se inspirar para ser quando crescer. E saiba que não existe apenas um final feliz, mas vários. Como vimos, a leitura influencia na formação das crianças. E a literatura infantil também é um caminho que leva ao desenvolvimento dos processos criativos. É o que conta a repórter Maria Luísa Viana. O incentivo à leitura deve começar desde cedo. Proporcionar este contato tem papel fundamental para o desenvolvimento da concentração nas crianças. Segundo especialistas, a leitura afeta a fala de forma direta, além de instigar a criatividade na infância. E a seguir, a importância das brincadeiras e a influência dos jogos digitais na formação das crianças. Já voltamos! Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade. Cultiva talentos. Descubra mais na nossa página no Facebook. Ou pelo telefone 558114 9042. Estamos de volta com o telejornal Luneta. O assunto de hoje é o universo infantil. As tecnologias mudaram o modo como os adultos se comportam e também chegaram até os pequenos. Os jogos eletrônicos estão cada vez mais presentes na vida das crianças. Veja na reportagem de Matheus Ferreira. Há alguns anos atrás, não se imaginava o impacto que o mundo digital iria causar no universo infantil. Com a tecnologia invadindo cada vez mais a vida dos pequenos, é preciso ter cuidado para que as habilidades digitais não se sobreponham a etapas importantes do desenvolvimento infantil. Uma pesquisa feita pelo site britânico Digital Diários, mostrou que a cada 100 crianças, 57 já sabem mexer no aparelho de celular. Mas apenas 14 conseguem amarrar os próprios sapatos. O meu filho tem 11 anos e há algum tempo ele já joga... Eu me lembro que ele não sabia nem escrever, mas já sabia digitar o site do cartoon dos joguinhos. A gente tenta ter um controle, mas ele joga sim há bastante tempo. Os jogos podem ser vantajosos para as crianças se forem usados de forma moderada, logicamente. Os jogos ajudam a desenvolver a articulação, a cognição, a coordenação motora. Os jogos incentivam o cérebro a fazer associações. Então ele é uma forma interessante de ajudar no desenvolvimento da criança. Só que logicamente nós precisamos ser moderados. Os jogos têm esse pequeno problema que eles podem viciar um pouquinho também. Por quê? Porque o jogo tem sempre um objetivo a ser alcançado. E hoje em dia com a internet os jogos se conectam com os nossos amigos e a gente pode criar rankings com os amigos. E isso acaba criando um pequeno problema, que é a criança tentar jogar até ganhar dos amigos. Um cuidado que se deve ter é não deixar que o mundo virtual cause o isolamento da criança. É importante manter o convívio social por meio de brincadeiras que não dependam da tecnologia. Como que a gente está lidando com a frustração das crianças desde os primeiros anos de idade? Que estão entediados, que estão incomodando, que estão com muita energia corporal e não tem onde colocar isso. E a gente tende a dar um eletrônico. O jogo é uma coisa que faz assim, porque você é fortão, tem muitas cores, você morre e você volta, você tem recompensas muito progressivas. Então a sensação de satisfação é grande. Qualquer pessoa que joga sabe disso. Imagina oferecer esse tipo de satisfação instantânea para seres que ainda estão se estruturando psiquicamente, emocionalmente e, inclusive, organicamente, fisicamente. Então é impossível que eles sejam capazes de armar toda uma estrutura, uma postura corporal e emocional perante o mundo se eles não têm essa experiência nos primeiros anos de vida. E isso se reflete, a gente vê isso hoje em dia nos nossos jovens adultos, de uma grande ansiedade por uma falta de experiências na infância. De tudo ser feito para eles e por eles e não dar a eles a chance de experimentar quando ainda é seguro fazer isso, que é na infância. Como acabamos de ver, as crianças já dominam as tecnologias. E o repórter Gil Limar Machado nos conta os benefícios e os malefícios dos jogos digitais. De acordo com os estudos, jogos eletrônicos são verdadeiros exercícios para o corpo e a mente. Controlar o joystick melhora a coordenação motora fina e a sensibilidade entre olhos e mãos. O videogame também tem seus malefícios e a principal delas é o vício. Por ser uma atividade muito prazerosa, o jogador acaba se viciando rapidamente. A diversão não está apenas na tecnologia. Pique esconde, pega pega, brincar também envolve o contato com outras crianças. Veja a importância de brincar no desenvolvimento infantil e as brincadeiras preferidas das crianças com a repórter Caroline Costa. Brincadeira é coisa de criança. Uma necessidade e um direito da infância garantido em lei. A função do brincar é carregada de prazer e satisfação. E a falta disso pode resultar em distúrbios de comportamento na criança. O não brincar é bastante preocupante. Porque a criança nessa faixa etária, se ela não brinca, ela não é feliz. Ela não vai saber se comunicar, ela não vai saber se relacionar. Então ela vai ser totalmente apática. Brincar é fundamental para o processo de aprendizagem infantil. Deve envolver a diversão e o pensar. Já que é na hora da brincadeira que a criança vai assimilar os conhecimentos que levará para a sua vida toda. E eu gosto mais de brincar de pega pega, de esconde, esconde. As brincadeiras contribuem para a socialização. Ensinam a partilhar e a cooperar. Também ajudam no desenvolvimento do raciocínio, da atenção, da criatividade e da imaginação. E nessa faixa etária da educação infantil, anos iniciais, as brincadeiras fazem parte dessa rotina de vida delas. E são tão importantes quanto as aprendizagens formais aqui dentro da escola. Em casa, a diversão deve ser mais do que olhar televisão, jogar no celular ou no tablet. Não importa o lugar. Aprender, correr, pular, jogar e tantas outras brincadeiras que envolvem a diversão, devem andar de mãos dadas com o dia a dia da infância. Eu gosto de brincar de poli e brincar de Barbie. E a minha brincadeira favorita é pique-pega. Gosto de brincar de pega-pega. Também gosto... O meu brinquedo favorito é carrinho. E também gosto de brincar de esconde-esconde. Eu gosto de brincar! Pois é, David, mas para brincar, as crianças precisam de refeições saudáveis. Mas isso nem sempre é tranquilo. E essa é uma grande dificuldade dos pais. Pois é, Paola. A repórter Juliana Faria conversou com nutricionistas e pais sobre como tornar a alimentação das crianças mais atrativas. A falta de determinados nutrientes pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Uma alimentação adequada é fundamental para desenvolver uma vida saudável. Alimentos saudáveis são cada dia mais procurados pelos pais para introduzir na alimentação dos seus filhos. E como fazer quando as crianças não querem aceitar? Como que é a alimentação dos seus filhos? Dos dois pequenos é saudável, mas a mais velha não come feijão, não come legumes. Frutas são poucas, né? Porque ela é mais velha, então ela procura ir atrás das colegas. E eu já não gosto muito disso, né? Eu gosto que procuro se alimentar, comida balanceada, pouca gordura. Mas estou indo pelo caminho, tentando levar eles pelo caminho certo para poder fazer o máximo possível saudável para eles, né? Às vezes ele come bem e às vezes não. Geralmente ele adora comer arroz puro. Eu quero botar com feijão, uma carninha, alguma coisa assim, não. Daí às vezes eu até consigo fazer ele comer. Mas quando ele embirra que não quer, não adianta. Pensando no contexto de uma criança que está em uma fase um pouco mais seletiva, mais restritiva, é muito importante o envolvimento da criança no preparo do alimento, no exemplo que a família também vem oferecendo desde a construção, né? Do início da alimentação. Mas envolver a criança no preparo de uma receita, na construção de uma refeição, na montagem de uma mesa, né? Tudo isso é muito importante para ela aceitar os alimentos que ela ajudou a preparar, enfim. Isso pode ajudar bastante. O Olavo, ele praticamente come de tudo, né? Claro que como toda criança tem que ser negociado, né? Mas ele não é uma criança assim que a gente precisa ficar empurrando as coisas para ele, né? Como toda criança gosta de comer porcaria, gosta de comer doce, mas a gente tenta fazer o balanceamento, né? Ele pode comer as duas coisas. Então se ele tiver uma boa alimentação com proteína, carboidrato, legumes e verduras, ele pode eventualmente comer um doce, comer um salgadinho, é tudo negociado. Bem completa e diversificada. É bem variada, ele aceita legumes, carnes, bem tranquilo, sem precisar esconder, né? É. Tu gosta de carninha? Gosta. Gosta e de porquinho? Gosta. Gosta? De cenoura tu gosta? Gosta. E tomatinho? Gosta. E doce? O exemplo dos pais é a melhor maneira da criança ter bons hábitos. Oferecer sempre alimentos novos e de maneiras variadas, cozidos em pequenos pedaços, que podem ser fritos ou assados, cruz ou mesmo misturado a outros alimentos. Acabamos de ver que no desenvolvimento infantil é necessária uma boa alimentação. E para uma vida saudável, os pequenos devem ficar longe dos fast foods, pois esse tipo de refeição pode levar as crianças a ficarem acima do peso. A Caroline Costa nos traz mais informações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 41 milhões de crianças menores de 5 anos são obesas ou estão acima do peso no mundo. A disponibilidade de fast food, o aumento da demanda educacional e do tempo na frente da televisão e dos videogames são fatores que elevaram o consumo de alimentos ricos em sal, açúcar e gordura e a falta de atividade física. A OMS estima que até 2025, cerca de 75 milhões de crianças sejam obesas no mundo. E essa foi mais uma edição do Telejornal Luneta. E lembrando que essa é uma produção dos Acadêmicos de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Nesse programa, abordamos o universo infantil. Obrigada pela sua companhia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.